O que é o gabinete? Agora, atualmente, gravamos no gabinete do Vítor Rubio e agora estamos neste palco, aqui presentes, para tentar fazer um pensamento cruzado ao vivo, com som, a cores e parece que há algum problema com o som. Conseguem-me ouvir, não é? Com projeção de voz. Não, não, mas pela projeção de voz, não é? Às vezes acontece, já... Posso, Margarida? Este? Então pronto, eu vou partilhar o microfone com a Margarida, apesar do nosso tom não ser mesmo. Se calhar, Margarida. Vou partilhar o do Vítor. Pode ser ruim. Vou partilhar o microfone do Vítor, são ambas masculinas, é capaz de fazer mais sentido, pelo menos a mim faz. E ao Vítor também. Margarida, hoje o tema que vamos aqui tentar pensar ou cruzar ideias trata da educação, da cidadania e da liderança ética. E para começar, passava por uma questão de educação, falava com a Margarida e perguntava exatamente, tudo começa com educação e tudo acaba com falta de educação? É uma maneira de pôr as coisas. Eu queria dizer que o pensamento cruzado é um pensamento espontâneo porque nós vamos mesmo cruzando na hora. E portanto não sabemos, eu não sei, eles não sabem o que é que cada um, um e outro, vai dizer. E se calhar é por isso que de alguma forma a educação determinou assim. Quando falamos de educação, você estava a colocar a pergunta e eu estava a pensar naquela coisa clássica da educação, que é a promoção da socialização através do ato de ensinar e de aprender, no fundo, feito como uma arte. A educação, a arte de fazer crescer, de fazer ser, de fazer evoluir. E portanto eu acho que a primeira parte da sua pergunta, para ser incisiva, a resposta é claramente sim. Tudo tem que começar com a educação. Não somos sem sermos seres em relação, não somos sem sermos pessoas que aprendemos alguma coisa que os outros nos ensinam, não somos sem sermos pessoas que de alguma forma somos capazes de nos relacionar com os outros. E portanto tudo, e tudo, eu falo da vida, a vida começa com a educação, com a relação primeira que é a arte de fazer o outro crescer e de crescer com ele. Tudo termina com a falta dela, pois a falta de educação, e agora vamos abranger, eu tornar isto mais abrangente, a falta de educação se calhar, a ausência da capacidade de educar faz com que exista a falta de educação. E a existência da falta de educação leva-nos muito provavelmente à incapacidade de ensinar, à incapacidade também de aprender, ou pelo menos à incapacidade de perceber o que é que tem de ser aprendido, e portanto leva-nos muitas vezes à incapacidade do discernimento. E é por isso que coisas como aquilo que são as transversalidades geracionais, que é o respeito pelo outro, que é o entendimento do valor de cada pessoa, que é o entendimento do valor em relação a nós, ao sentido da vida e à sociedade mais abrangente, é muito provavelmente por isso que tudo termina. Eu diria mais se não houver educação, mais do que com a falta dela, porque a falta de educação é uma perda, a ausência de educação é um nada, e eu não sei se são exatamente a mesma coisa. Vitória, reformulando, tudo começa com educação e tudo acaba com falta de educação? Eu começava por referir, na linha de como faz sentido, o que dizia um mestre Zeno. Eu não ensino e não mando, porque ensinando sai cópia, mandando é escravo. Eu transmito o meu espírito. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se eu olhar etimologicamente para a palavra educação, que vem do latim e do ser, significa fazer emergir algo que já lá está. E é nesse sentido que eu imagino, é evidente que tem que haver registros normativos na educação, mas eu acho que o nosso déficit, o déficit da sociedade atual, apesar de ser necessário haver registros normativos, não me demito da ideia de que eles têm que existir, acho que empobrecemos naquilo que é esta ideia de fazer emergir o que lá está, indo ao encontro da própria etimologia da palavra, e indo ao encontro daquilo que valia a pena ir rebuscar da maiótica socrática, socrática do século IV, não socrática do presente, que é esta maiótica socrática, como sabem, que é questionar os preconceitos, perguntar para questionar, e depois perguntar a seguir para que as pessoas possam encontrar respostas, que sejam respostas que façam surgir as ideias para espalhares no âmbito do que é que é o tempo. Estas ideias novas só podem nascer daquilo que é questionar preconceitos primeiro, e a partir do questionar preconceitos, fazer perguntas que levem as pessoas a encontrar respostas, e isto começa na escola. Para mim, é claro, que se nós não reinventarmos a forma como se educa, não abdicando reforço a ideia do que é normativo, se não reinventarmos a forma como se educa, daqui a 10, 20 anos provavelmente estaremos na mesma. Acredito que não, porque sou um otimista, e acho que se encontram, de facto, muitas pistas, ali ou acolá, que vão dando a ideia de que se pode reinventar. Mas não faz sentido imaginarmos uma sociedade projetada no futuro, pegando nesta ideia do TED como três letras, e pegando na nossa ideia três conceitos, três ideias, também diria que é preciso um homem reinventado, renascido, revitalizado. Porque um homem robotizado, um homem desalmado, desafetado, um homem descerebrado, mecanizado, um homem tecnológico e tecnocrata, a mim, faz muita confusão. Só queria dizer que estava a ouvir e estava a pensar numa coisa que nós dizemos todos os dias, mas que se calhar, se nos empenharmos, temos muito mais para dar a esse nível, que é a inovação e a criatividade nisto. Ou seja, são dois recursos que se calhar, e para frasear algumas pessoas que falaram hoje de manhã, são dois recursos que provavelmente nos levam a sair de onde estamos mal, para continuarmos onde estamos bem e irmos para sítios melhores. Pois faz-me sentido também outra coisa. Edgar Moran é uma pessoa que eu gosto bastante e que diz coisas muito interessantes. Algumas delas já eu ouvi aqui, que é como é que nós, e que tem a ver com paixão. Edgar Moran não falava de tesão, mas não há problema nenhum. Também pode ser tesão. Edgar Moran tinha alguns mandamentos e dizia uma coisa que era esta, como é que nós nos envolvemos, um dos mandamentos, nas coisas com paixão e com compaixão. Como é que nós mantemos a razão na paixão e a paixão na razão. Como é que nós temos que ter presente que aquilo que não se regenera, degenera. Como é que nós, na nossa vida e na nossa vida pessoal, nos posicionamos de forma a aceitar a ideia que é renascer e renascer até à morte. E que vale a pena sempre acreditar que renascemos. E que vale a pena ter este desafio interno nosso. Eu estava a pensar agora em pensarmos nestes três conceitos de educação, cidadania e liderança ética. Se fossem linhas perpendiculares, qual era o ponto de união? Onde é que poderíamos encontrar uma união nestas três linhas perpendiculares? Margarida. Bom, eu estava a pensar que o encontro disto pode ser no ser e na vida. A educação é para a vida. A cidadania são, se quisermos assim, aquilo que faz com que a vida tenha algum... Algum que se mexa e saiba para onde se mexe. Os direitos, os deveres, aqueles integrados numa sociedade, aquilo que nós sabemos que é, de facto, a cidadania. E depois, a liderança. A liderança é uma coisa que eu gosto de pensar. Porque nenhum de nós vai falar, e todos que aqui estamos já ouvimos e já lemos muitas coisas, sobre estilos de liderança, mas não é nada disso. Líder é aquilo que todos nós podemos ser se tivermos coisas como a capacidade de ser coerentes, a capacidade de ceder a nossa personalidade em prol dos princípios, ou seja, de colocar os princípios, os objetivos e o sentido das coisas acima das personalidades. A capacidade de inovar e de estar numa equipa, interessante sim o que a equipa faz, mas também a maneira como faz, a maneira como se entende, a maneira como leva para a vida de cada um que faz parte daquela equipa, aquilo que faz sentido e que faz com que a pessoa seja alguém melhor e depois leve essa parcela de si para as outras equipas e também melhora o mundo. Eu costumo dizer que se nós melhorarmos o que está ao nosso lado e todos fizermos isso, o mundo muda, não é? E, portanto, aquilo que se intercepta é o ser e é a vida. A vida no sentido do que dá dinâmica ao ser, do que dá sentido e do que dá responsabilidade. Responsabilidade também na perspectiva do que é o sentido. Ninguém anda cá por acaso, mas nós muitas vezes distraímos-nos e esquecemos-nos do sentido da nossa existência em prol do cumprimento de uma série de funções que desarticulamos. Se conseguirmos articular tudo aquilo que é verdadeiramente o tronco central das diversas coisas que vamos desempenhando, porventura somos capazes de ir à procura do sentido. O José Sarmag dizia uma coisa que era, nem os novos, eu digo muito esta frase porque gosto muito dela, nem os novos sabem o que podem, nem os velhos podem o que sabem. E isto pode ser um desafio para nós, nem novos nem velhos. Há os novos, muito novos, querer saber mais. Há os velhos, muito velhos, querer poder tanto quanto sabem. E o querer pode muito. Portanto, no ser, na vida e no querer. Vítor, estas três linhas, a união que une a educação, a cidadania e a liderança ética. Estava a olhar para ali. Re-evolution. Stanley Cavell dizia que só podemos fazer uma revolução no nosso modo de vida se ela começar por dentro de nós. É uma coisa óbvia. Não há nenhuma revolução sem processo de autoconhecimento. E então, olhando para essa questão do re-evolution, acho que o cruzamento podia ser, pegando no TED como acrónimo, na palavra TED como acrónimo, podia ser qual é e como, onde, quando, com quem é que nós podemos fazer isto. Transformar uma sociedade totalitária, escravizante, desplicente e desligada, numa sociedade transformada e transformadora, envolvida e envolvente, dinâmica e dinamizadora. Com certeza que transformada só pode ser na base de princípios éticos. A ideologia, acima de tudo, devia ser ética. Fazer da ética a ideologia. Envolvida com afeto. Dizia Goethe, em todo o lado só se aprende com quem se ama. E esta é uma verdade insufismável. Só se aprende verdadeiramente com quem se ama. E esta questão do envolvido e depois dinâmica, dinâmica é uma sociedade que, obviamente, tem que ter uma sociedade e cada um dentro da sociedade, que tem que ter uma missão de vida, tem que ter valores e tem que ter objetivos. E isto, se nós olharmos para missão de vida, valores, visão de futuro onde cabem os objetivos, estamos a falar dos três pilares da liderança ética. Missão de vida. Para que é que serve a nossa vida? Qual é o propósito? Estamos cá para quê? O que é que diríamos a três crianças ou filhos nossos se tivéssemos seis meses de vida? Quais eram os valores que lhe queríamos passar? Qual é aquilo? O que é que resulta dos nossos valores? Do que é que não abdicámos para cumprir a nossa missão de vida? Qual é a visão de futuro? Qual é a imagem? Como é que nos projetamos no futuro? Como é que damos à nossa vida um sentido maior que nós? Na área do transcendente ou do espiritual, para quem acredite. Como é que damos um sentido maior que nós, à nossa vida? E aí estão os objetivos, está a visão. E esta, para mim, podia ser a transformação do acrónimo, o cruzamento podia ser a transformação deste acrónimo. E continuando na metáfora da imagem, se fizermos um triângulo, para onde é que podemos imaginar que apontarão os vértices e o que é que está dentro do triângulo? Aí pegava no que estou a dizer. A área do triângulo podia ser isto. A área do triângulo podia ser missão de vida, na concepção em que eu a imagino e que vos planei, podiam ser os valores e podia ser a visão de futuro. Sem isto, não me imagino a mim nem nenhuma sociedade projetada no futuro. Com sentido, com significado. Os vértices do triângulo podiam ser uma perspectiva de liderança. A liderança ética é uma liderança transformacional, não é uma liderança transacional. É uma liderança onde o valor não se confunde com o preço. Nós confundimos preço com valor, não tem nada a ver. A liderança transformacional não é uma liderança transacional. Não é de causa e efeito, é sistémica. Eu influencio o outro, o outro influencia-me a mim humildemente. Mais uma vez, evocando quem me faz muito sentido, é Edgar Morin e paradigma da complexidade. O Descartes e Newton foram importantes, mas prestaram-nos um mau favor em algumas coisas. Olharam para as coisas e para a sociedade numa perspectiva de causa e efeito. A perspectiva que faz sentido é circular, é sistémica. O todo que está na parte, a parte que está no todo. A unidade que está na diversidade, a diversidade está na unidade. E um dos vértices, um dos vértices seria um homem que podia ser renascido, reinventado, revitalizado. O outro vértice surgiria deste tipo de liderança, que é uma liderança centrada no servir e não no servir-se narcísico. Nós evoluímos de forma e agora vamos ter que reinventar uma sociedade solidária. Mas ela nasceu solidária. Ela nasceu solidária. Vamos ter que a reinventar, não temos alternativa. E, portanto, um dos vértices seria o servir. E descentrado o meu umbigo, onde eu alimento o meu narcisismo. É evidente que eu estou a falar para mim como desafio. Não estou a falar para ninguém, estou a falar para mim como desafio. E o outro vértice seria aquilo que resulta da minha visão do que é que é a diversidade na unidade e a unidade na diversidade, que é uma ecologia global integrada e interativa. É assim que eu a vejo. Eu faço parte da natureza, a natureza faz parte de mim. Não vale a pena ter o tipo de presunções. E é nesta postura humilde, mas assertiva, que nós nos devemos posicionar. Que é, de facto, temos que também reinventar, redescobrir, transformar, criar, criar com certeza sempre. A criatividade é a brincadeira dos adultos. E nós, infelizmente, vamos passando nas escolas muito conhecimento para as crianças. Se calhar também temos que passar mais sabedoria. Conhecimento é a aquisição de coisas. Sabedoria é deixar coisas pelo caminho. É claro que as temos que primeiro, como eu costumo dizer mesmo em termos técnicos, quando estou a dar formação na área das psicoterapias, eu tenho a obrigação técnica de saber o mais possível dos modelos e das intervenções. No fim de saber, estou autorizado a deitá-los fora. Mas tenho a obrigação de saber, eticamente e ontologicamente. Depois, estou autorizado a deitá-los fora. Margarida, não deitando fora a ideia dos vértices, para onde é que podem apontar? Nem dos vértices, nem das áreas, não é? Bom, estava a ver o que é que ia dizer sobre isto. Nunca tinha, enfim, não tinha aprofundado, não tinha pensado nesta ideia como um triângulo. Mas vou dizer isto que não é nada de novo, mas que há alguma coisa que é responsabilidade de todos nós. E, portanto, num vértice está o que pensamos. E aquilo que fazemos com o nosso pensamento. Como é que eu me penso enquanto pessoa que foi e está sempre a aprender e que também está a testemunhar e a dar o testemunho, portanto, o pensar. O sentir, como é que eu, do ponto de vista afetivo, uso aquilo que sou capaz de pensar para estruturar a vida e a relação com os outros. E depois o agir. O agir, o fazer, o ser consequente naquilo que faço. A liderança, o fazer bem, o estar. Dentro da área, estava a me lembrar, estava a ouvir a quantidade de situações que o Vítor estava a dizer. Também me lembro do Gata, que você também mencionou, que dizia assim. Construí a minha casa sobre o nada. É por isso que o mundo inteiro é meu. E, de facto, esta não é o nada para coisa nenhuma. É o muito pouco para a evolução. Eu acho que nós, neste momento na vida, estamos nesta fase. Se conseguirmos ser cidadãos de mão cheia, se conseguirmos liderar de verdade e se conseguirmos fazer arte na educação, provavelmente dentro desta área temos o mundo inteiro ao nosso dispor. O grande desafio, parece-me, é fazermos um bom uso. Já hoje se falou aqui de passado, presente e futuro. E eu também acho que o presente existe muito pouco, porque quando está a ser, já deixa de ser a seguir. Mas, realmente, um bom uso do passado é aprender com ele e não arrepender-se de coisa nenhuma, porque o passado já não muda. E é absolutamente desgastante querer investir naquilo que já não vale a pena querer fazer acontecer, porque já aconteceu e é imutável. Mas é fazer deste presente, agora, desta coisa tão curta que quase não existe, algo que no futuro, quando for passado, não possamos continuar a arrepender-nos. E, portanto, fazer deste presente, na área do triângulo, a maior fonte de aprendizagem. Vitor? A ideia é replicar TEDx, XYZ. São coordenadas cartesianas. Replicar isto nas escolas. XYZ, coordenadas cartesianas, encontrar o ponto, o espaço e o tempo. XYZ é alatar o ponto. É o desafio. Vamos ver se a gente encontra o ponto. Como nem tudo acaba com falta de educação, agradecemos o convite da organização da TED Viseu e os presentes que aqui estão para verem, ouvirem, um pensamento cruzado em direto. Obrigado. 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 Obrigado.